E aí, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Vocês nem estão ligados na casa que a gente acabou de encontrar. Aqui, eu vou mostrar depois, mas aqui tem uma piscina. Aqui já tem a primeira casa, olha. Vamos lá? Que guarda-roupa lindo. Olha aqui, olha o tamanho. Não guarda-roupa como eu, não roubiram isso. Eu vou fechar isso aqui, porque isso aqui, a gente não é do nosso interesse. Porta. Puta, eu fiquei trancado. Fiquei trancado, velho. Sério, mano, eu tô trancado dentro do quarto. Mano, eu tô trancado aqui dentro. Meu Deus do céu, cara. Essa segunda casinha aqui. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E olha, e a gente indo mais, vocês podem ver que tem uma terceira casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca, velho. Eu sempre quis encontrar isso na casa e hoje eu encontrei, sério, eu tipo, chego até emociono. A CIDADE NO BRASIL Aqui, ó. Olha isso. É um piano. É um piano. Meu Deus, cara, que lindo. Meu Deus. Que lindo. 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 Legenda por Sônia Ruberti